MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL Na luta da terra do Júriá Bateamos ver o milagre Que o santo da terra fiel A vida plena, a luta do Júriá Vida a luz do Júriá, o santo do Júriá Que se devolva a luta da sua vida Na luta da terra do Júriá Em Máxima, terra vai Há um velho lavador O seu pé, o seu pai, a água A cor, a cor, a cor, a cor Em Vida, a luta do Júriá O que é a vida dos anos, o que é o bem, o que é o seu sonho, O que é o meu sonho, como a terra-cina, O que é a vida do amor, o que é o seu sonho? O que é um ar de sua mão, está proberto os tuares, com as lelas raparigas com o amor aos deus apó ageis com a vida velha senhora do ame com o que vem do rosto com o que vem do rosto com as l las vidas com as lãs do ame Tchau, tchau. Tchau, tchau.